Fala galera, aqui é o Martin, trazendo pra vocês de volta aqui, o Survivor sobrevivendo ao deserto, no mapa Oasis, e desta vez eu vou investigar aqui a Templo de fogo, eu já preparei aqui alguns alimentos, e mais algumas tochas, vamos ver o que nos espera aqui, eu podia até pegar um balde, lava é bom pra fazer, pra alimentar o forno, vou botar uma tocha aqui, ó já tem um balde de zumbi, vamos botar aqui uma tocha aqui, opa, esqueleto é ruim, tá trípico aí, tá pra lá Se ele explodir o lado de esqueleto é de novo, esqueleto é ruim pra nós, nós temos armadura ainda, esperar eles virem mais perto, vou pegar uma armadilha aqui pra eles, olha o Creeper tá me olhando agachadinho ali ó, agachadinho Morreu Opa, os esqueleto não querem vir, por quê? Opa Tentar manter a vida bem cheia, até pelo menos é uma boa armadura, né Temos uns ossos, tô ouvindo barulho de lava Vamos lá tomar um pouco de cuidado, ah não, aquela lava deve ser que eu botei lá fora Zumbi, Creeper aqui também Mas não sei quanto minha espada vai aguentar Mais uma tocha aqui Bastante zumbi, deixa eu ver pra cá o que que tem Vem lá, vamos botar mais uma tocha Opa E eles malditos zumbis estão me... me trancando Eu tenho trazido um balde pra fazer, ó Não Nem um bloco Pronto Não Morre Deixa eu ver Bom, ainda bem que tinha o comando pra não perder todos os itens, então essa é a minha primeira morte E vou voltar lá novamente, só que dessa vez eu vou levar um balde Vou fazer uma armadilha É muito zumbi Fica complicado Deve ter um spawner de zumbi aqui em baixo, eu vou fazer o seguinte Vou vim aqui em baixo, ó um filho Eu já vou jogar aqui em outro lado, sei lá Nossa Temos até Enderman aqui Até agora não vi spawner nenhum Eu só vou iluminar bem isso aqui Tô ouvindo muito zumbi por aí, eu vou... eu quero pegar uma Ender Carlet É... não droppou Iluminar o que der Aqui já tá bem iluminado, acredito eu Tô ouvindo bastante balde de zumbi ainda, deve ser aqueles que eu deixei lá em cima Retornar lá Aqui iluminar também Mesmo aqui, beleza Pra cá que temos Fazer uma iluminação aqui Beleza É... não sei de onde esse barulho que tá vindo Vou tirar isso aqui Só lava mesmo? Aparentemente sim Minha espada resistiu Tá quase destruindo, mas resistiu esse primeiro momento É... eu acredito que tem mais alguma parte que eu não explorei ainda Tava ouvindo muito barulho aqui dentro, mas eu vou retornar pra casa Tá ficando noite E vou fazer mais uma espada E vou fazer mais uma espada É... não vou ter como fazer uma espada de pedra que tá acabando É... não vou ter como fazer uma espada de pedra que tá acabando Então vou fazer uma espada de madeira Vou fazer uma espada de pedra que tá acabando Vou fazer duas já A espada é assim né Opa Vou largar isso aqui Madeira também Sticks Não vou precisar agora Carna de zumbi e flechas Vou guardar também Gostar de digitar de novo Eu vou... eu vou fazer uma pá Eu vou cavar um pouco aquela areia Tava ouvindo muito barulho de zumbi na volta Tava ouvindo muito barulho de zumbi na volta Vamos ver se tem alguma outra passagem lá Cara eu vou ficar com essa... Tava com esses blocos de madeira Agora eu vou ficar com essa... Eu vou até a parte de baixo tá ouvindo mais barulho de monstros Eu vou tentar encontrá-los Olá, Creeper Não, Creeper Não é assim que não Essa espada tá muito fraca Bom Aqui tem barulho de bichos Será que temos uma caverna pra cá? Não sei se eles estão nesse mesmo andar ou em outro andar Eu só sei que estou ouvindo eles Vou cavar pra cima aqui Ai, maldita areia Bom, pra cima Não é, só tem areia Vou cavar pra cá E quebrou minha picareta Nossa, caí no túnel Me ferrei Me ferrei de novo Vou tentar ficar aqui no canto Eu jogo eles nesse buraco Não, morri Quebrou meu quadro Essa batalha tá difícil, hein Já morri duas vezes Muito rápido Lá de novo Pra não perder muito tempo Aqui estamos explorando Vamos explorar decente, né? Bom, acredito que o caminho que eu fiz Não é o caminho ideal Deve ter algum outro caminho Só que eu não consegui descobrir qual Talvez As laterais aqui Ou Algum lugar por aqui Leve direto a eles Eu não Não descobri Aparentemente também não É, buraco aqui direto Vamos ver É, não Ainda ficou lava lá em cima Tem outra passagem aqui Que eu não tinha aberto ainda Deixei lava do outro lado ainda Bom, vamos fazer Extermínio da lava Vou botar aqui lava Vou limpar essa lava Porque eu não sei se ela não vai me atrapalhar Pra poder sair daquele lugar Então Pronto Limpei aquela lava Agora vou ter mais uma descida ali Deste lado É a mesma lava Beleza Não temos nada aqui Poderia ter um baúzinho escondido aqui Mas aparentemente nada Aqui tem, ó Três diamantes Boa Quebrar esse baú também Será que tem? Não Será que de um lado tem? Vai que tem dos dois, né? Também não Beleza Eu vou retornar Ou ainda não Não, não vou retornar Vou largar esse pau aqui na porta Eu não perco nada Tá com o comando pra não perder nada Então beleza Eu vou direto lá Carregar um baú De lava Um baú Um balde de lava comigo Que vai ser pra jogar neles lá Essa daqui é onde eu comecei Então deixa eu tentar do outro lado Que vai parar em outro lugar Essa daqui Esta Não tem passagem Vamos ver a de trás Aqui ainda temos lava Esta lava Está acabando ainda Depois vou poder ver se tem passagem Aparentemente nada de passagem Aqui Aparentemente não tem passagem não Eu estou ouvindo barulho de esqueletos Será que eles estão nessas torres? É provável Porque essas torres Eu deixei elas Eu tirei os itens que tinha nelas E não voltei mais E elas estão sem iluminação Então vou descer por aqui E encontrar novamente aquela descida Não Pode pular Obrigado Nós precisamos morrer Ali Pé O negócio está complicado Aqui dentro Só fui para o lugar errado Cai Pronto Pronto Fechei aqui Bom Seguinte galera Esse episódio vai ficando por aqui E Próximo Vamos continuar nessa investigação Eu vou fazer mais Alimentos E fiquem bem Tixo T Glasgow Tixo Tixo Tixo